Sa-ha-ha-ha-ha-ha-veee Artista independente, tô aqui novamente Sou o Draco, cantor, produtor musical e compositor Se você tiver afim de avançar de nível na música O clube do Artista Independente tá aí pra isso Produção musical, fazer beats, fazer mixagem, masterização, aprender a cantar Então vamos lá aqui pro que interessa Que é o Tavim Lino, Lil V, Black Panther, Samuel Maria, Levinsky e Dubai, ele Play! Chegou atrasado e já mandou mal Chegando atrasado Essa mina é maneira aí, mano. Caralho. Aí chegou o monstro. Brá, brá, brá. Caralho. 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 Como que lembra os detalhes? Eu não lembro não, se o Checona era criança. Vai deixar? Vai. Caralho. Não deixava, o cara falava no fundo. Só que eu já te bati. Vocês querem virar um monstro? Quando vão virar MC? Vocês precisam de um relógio? Então toma esse aqui. Aos 13 anos eu fazia rap. Porra, eu sou um monstro desde que eu nasci. Porra. Yeah. Aham. Ah, feio. Com 13 anos fazia rap. Tu não faz mais que é tão obrigação. 14 de idade peguei minha mochila. E fui trampar rimando no vagão. Falou de Pantera, não se define. Pantera negra, Pantera branca. Tá rimando no teu time. Cala sua boca que eu dou início ao fim. Black Pantera vi. Melhores MCs mirim. Tem lino e luvir. Pois minha rima é verdadeira. O que eu fiz com a minha idade. Cê não fez sua vida inteira. Essa é clássica, né? Vai deixar, vai deixar. Ah, 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 ah. Quando que eu vou virar MC? Tudo bem que eu faço assim. Até porque Emmanuel não vira MC. Porque eu já nasci assim. Pantera negra, você não gera a lavanda. Aqui do Osainha, Osainhas de Wakanda. É, Pantera negra, isso é um fato. Nós somos vingadores. Esse é seu ultimato. Ele é o Pantera negra. Nossa. Eu sou branco, seja breve. Quer marretada do Thor? Um porradeiro de leve! É sério, você não mandou uma rima nova. Sem chegar atrasado pra agora tomar uma sova. Se acha o melhor no sentido estético. Porque eu sou um quarteto fantástico. E você é patético. Não rima nada. Vou te tentar. Que eu sou monstro. Que vai voar na jugular. Cê trouxe eles. Cê deu sua vida. Eles viraram no Power Rangers. E aceitaram chiquititas. Não vai além. Se é chiquitita. Sua mente ela mexe bem. Por isso mesmo que você já para no chão. O Nilfi especialista em vacilação. Pra cê não entender. Que cê é animal. Eu cheguei atrasado. Porque o melhor vem pro final. Pra cê entender. Que aí mais cancara no final. O tic tac tá batendo na sua cara. Tic tac é um caralho. Meu mano é sem caô. Vai precisar de tic tac pra anestesiador. Tá achando o que? Capacho. Esse palco aqui é muito alto. E seu talento tá lá embaixo. Mas não ganho round. Talento embaixo. Porque eu vim do underground. Por isso mesmo que eu rimo no instrumental. Sou underground. Não preciso fazer você de degrau. Mas eu faço rima de detroide. Eu sou a Maria. Sou a rainha do tic tac. Se achar o melhor aqui na norte. Esquece aquele aplicativo no pescoço. Mas só corte. Falou de tic tac na trilha. Lá que eu to pagando as contas da minha família. Por isso mesmo. Entende a poesia. Não fala do meu corre que nele cê não sabia. Palmas pra ela. Meus parabéns. Ela só conseguiu correr. Crescendo nas costas de alguém. Se precisar de costas se prepara. Minha palma é diferente. Em vez do Mike. Minha palma vai na sua cara. Nas costas de alguém. Fala pra Maria. Se não fosse o Samuel. Ninguém nem te conhecia. Um louco. Esse é o MC. Quem não encaixa na base. O Lil V conhecido por morrer em primeira fase. Carai. Aí amassou. Ui. Black Panther. Essa batalha não é nova. Você perde pra mim desde o Ana Rosa. Por isso que. A situação já fica gostosa. Você acha que é bom. Mas. Eu já matei o flow de Bumpep em 2020. Toda vez que você me trova mano. Você toma uma surra. Para a Levinsky. Você é pego parceiro. E eu não to entendendo. A batalha começou. Esse cara se doendo. Tô batindo. Tá perdendo. Hoje cê tá se fudendo. Poderá o caralho. Quando é leão. Você sai correndo. Caralho. Vai deixar pai. Vem véi. Vem véi. Rivas. 3..2..1.. Levinsky. Hoje na noite eu vou te bater. Quando o Bhandeira cantar. É Siena vai correr. Você fala de leão. Mas eu te matei no palco. Um leão sou eu. Porque minha juba tá pro alto Você tá perdendo Fez esse seu flow cansado Só desenvolvendo Por isso eu faço rima, não se esqueça E quando um Black Panther rima A plateia bate cabeça Vai deixar? Vai deixar é boa Vai deixar? Tá suave, tá suave, tá suave, mano Ele quando rima Chega na batida e faz assim Parece o Schuller falando Vem gritar pra mim Só que na minha batida Escutem o Marechão Não preciso pedir barulho Eles faz porque é real Eles faz porque é real Eu tô no instrumental Por isso eu faço Você vai passar mal Você fala que eu sou Schuller no momento Porque aqui é o rei de Wakanda E o rei do entretenimento Quero que se foda Esse que é o baile Você pode ter certeza, maluquinha Agora eu vou rimando Se quiser eu posso rimar Tem braile Porque na batida Você não faz nenhum detalhe Rebora nenhum Eu sou a rainha do freestyle Não Você não é a rainha do freestyle Você é a rainha Que só toma punchline Porque você não tem rima Não é brau Aqui tá o rei de Wakanda Com o rei do Speedflow Mas Tá ligado, maluquinha Agora eu vou rimar no Dona e Sul Que na batida pode ser Terceira, maluquinha E você que tá panguando Até porque Na minha frente Você é menino Quer vir com o Speedflow Deveria ter chamado Lino Então vem comigo Tá ligado, meu maluquinha Eu já chego rimando Agora eu vou te bater Você está levada Com certeza improvisada Com certeza eu vim te bater Você falou do Lino Não tem improvisada A rainha do Tio Lala Na minha frente Não é nada Bagulho de rei e rainha Tá toda a batalha agora Também, né É rainha do não sei o que Rei do não sei o que Deixa eu mostrar um gostinho Pra esses caras O chamo é do passado Eu não preciso rimar rápido Eles entendem tudo Que eu falo Você não tem precisão Irmão Por isso que eu tenho Minha disção Então Você tá vendo O teu coração Até de frente com o Lino Aí vai ser difícil, hein Eu troco o beat na mão Porque eu tenho na palma Você vai ver que eu Tenho proceder E quando eu rimo Eu vencer o teu karma É Eu faço o verso E é na palestra Quando o gato volta Pro rato Não tem mais festa Não tem mais festa Mas eu vou profando Que o Lino é lá fora E ok Até porque eu vou bater E você sabe bem A festa eu faço agora Lembra da SMS Parceiro, eu causo a revolta Você não roubou o meu cheque Eu vim pegar essa porra de volta Moleque é bom, velho Não tem o que falar, mano Passado 3, 2, 1 Eu vim pegar essa porra de volta E hoje eu pego o epazem do Rima E você sabe que hoje eu te bato Ainda abaixo sua autoestima Ele falou que o coração Tá na palma da minha mão Eu sou demoníaco Na verdade não tá na palma Hoje você morre É de ataque, cadê E aí E aí Tua rima decorada Não me contagia Tudo que eu faço Vicia O teu cheque não tá comigo Ele foi pra Maria Eu perdi de você E eu perdi pra ela Teu verso é pior Agora a pergunta Vai ser pra você Pra retarante Leva uma retada Doutor Repetiu a rima Mas você sabe Bem que hoje eu vou além O cheque tá com a Maria Olha que engraçado Nela eu bati também Vem tão entendendo Como é que hoje eu tô sanguiz A EMC de suporte Ninguém te suporta mais Essa ele já mudou Se eu não me engano Dois Dois Caralho eu não entendo Eu não compreendo Quando eu rimo com esse boção O jogo de vocês é só repetir rima Parece que virou crime fazer rima original Mas eu vou mandando bem Pois é o que tolero Três maria no meu time Três maria no inferno Ué, eu não tô entendendo Hoje aqui eu causo seu fim Ai não sei o que, vocês roubam a rima Mas quem que pegou a rima do Tavim Ah, pelo amor de Deus Mas que agora você leva a favor É que você tá tomando um coro Cala essa boca e engole o choro Mata ele, tio Mata ele Vem, rima Três, dois, um Eu já engoli muito choro Desde que eu saí de casa Conze ano quando eu tava batalhando Hoje em dia eu vejo a minha mãe na plateia Ela chora porque ela tá se orgulhando Não, irmão, eu não preciso engolir o choro Porque o teu garço é terrível Porque eu já passei por tudo que tu tá passando Tem que engolir muito choro Você chega no meu nível Eu já cheguei no teu nível também Já engoli choro também Já fiz a coisa Mas você sabe muito bem, parceiro Que eu vou chegando agora Sua rima não arroisa Você pode falar o que você quiser, meu parceiro Por isso que hoje eu tô nação Você tava chorando Seu choro é de frustração O meu choro é cafolinha E nós aí no campeão Faz mudança Amassou nesse final aí Como é que é esse barulho aí, Sam? Sei, acho que ganhou, hein? Acho que eu... Acho que a gente não leva Cara, olha a raiada Aí, família Perdão Que batalha pesada Eu não queria Eu sou na velha deles Jurados Três Dois Um Cinco votos para Lino Amassou, né, meu parceiro? Amassou, né, meu parceiro? Lino tá num nível Um nível Alto, velho Alto É isso Falou Até a próxima